3x1, 1x0 e 2x1, e eu dava só brincando que ele tava jogando a bola pra ele, olha o histórico de partida, olha o lado do vitorioso e o lado do derrotado, o jogo existe, sabe se é mentiroso, olha lá o nome dele e o perfil dele, olha, eu disse que eu ia puxar lá no histórico de partida, as duas partidas, que anulou a primeira e a segunda o jogo anulou no meio caminho, deu bug, ele disse que ele ganhou, Obrigado. 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 Obrigado.